Vou fazer um vídeo aqui para mostrar como que se troca o rotor aqui dentro do motor. O rotorzinho que fica aqui que faz a água refrigerar o motor aqui dentro. A água com pressão, não está mais mijando a água com pressão. Quando isso acontece, tem que abrir para ver. Às vezes o rotor está inteiro, ou geralmente o rotor quebra, porque ele é feito de um plástico. Então acompanha aí, nós vamos abrir para ver. Essa aqui é a rabeta, agora nós vamos abrir aqui para ver aqui dentro nesses parafusos aqui. E lá dentro fica o rotor. Vamos ver tudo o que aconteceu aqui. Falou pessoal? Estou segurando. Quebrou o rotor. Quebrou o rotor. Aqui pessoal. Está vendo aqui? Esse é o motivo que não estava mais jogando. O rotor quebrou. Então esse é o motivo. Se o teu motor de polpa, ele começar a parar de mijar e tal, mijar o que o pessoal fala é jogar água. Jogar água para... Água que gira por dentro ali para refrigerar o motor. Se ela estiver jogando pouco. Se estiver jogando água, mas está jogando, mas está jogando pouco. Não. Pode ter certeza que aconteceu alguma coisa com o rotor. Porque na verdade quando o rotor está bom, ele tem que jogar com bastante pressão pessoal. É bonito de ver. E outra coisa que o pessoal faz. Eu já vi o pessoal fazer. Às vezes tem ali na ponta da mangueira onde sai a água. Passa a furadeira ou passa um prego para desentupir. Isso ali não pode fazer. Por quê? Porque aquela peça ali, ela justamente é para manter a água mais tempo em circulação. Porque se a água sai à vontade, daí você podia só arrancar aquilo lá e deixar a mangueira. Mas a água sai muito rápido. Entendeu? Por isso que é uma ponta tão fininha. Para manter um pouco mais a água dentro do motor para refrigerar mais. Então tudo tem um porquê. Entendeu? Não pode mexer naquilo ali. Olha o pessoal. Agora nós vamos estar fazendo a limpeza e trocando aqui. O que é necessário. Acompanha aí. Bom pessoal. Tiramos a chavetinha. Essa chavetinha vai aqui. Importante tirar ela bem com cuidado. Abre aí Matheus. Vamos ver o que tem lá dentro. Pode soltar Matheus. Estou segurando. Está aí. Olha onde está o resto das palhetas. Está tudo aí. Está vendo? Aí é porque o motor perde todo o rendimento e pressão da água. Esse é o motivo. Deu pessoal? Agora nós vamos estar fazendo a limpeza aí. E já vamos mostrar de volta. Bom pessoal. Aqui o super aquecimento foi tão grande. Esquentou tanto que lá dentro chegou a derreter e derreteu até aqui. Isso é quando acontece um super aquecimento. Sai aquela fumaça toda. Entendeu? E o certo é trocar essa peça aqui também. Aí o estrago pessoal. Motor. Tampa. Derreteu. Tem que ser trocado tudo. Agora nós vamos começar a montagem. Beleza? Nossa já está montado aqui Está tudo montadinho, tudo novo Tudo novo agora Uma dica para vocês, na hora de montar ali, depois que tiver montado, você vai tentar girar o eixo, ele não gira, você fica pensando, Puxa, você fez alguma coisa errada, que não está girando o eixo, eu vou mostrar o porquê, porque a palheta quando vem nova, isso aqui vem reto, essas coisinhas aqui, vem reto da palheta, quando ela vem nova, e aí ela fica aqui bem justa, para você ter uma ideia como ela fica torta aqui, isso que não está, ela fica encostando aqui na parede, por isso que ela fica dura, então com a mão é bem duro de girar, isso vai ser só com a pressão do motor mesmo, porque ela fica, ela passa bem aqui na parede, bem aqui na parede, entendeu pessoal? Então é duro o eixo, não precisa se preocupar com o motor errado, fez alguma coisa errada, é só fazer as coisas certinhas, não é que fica duro, fica bem duro, quando está montado fica bem duro, valeu? Acompanhem! O que foi a deágo, o que foi a deágo? O que foi a deágo? O que foi a deágo? Pessoal, antes de nós trocarmos, aqui também nunca saia a água, olha só, vem aqui atrás, aqui tem três furios, três furios, aqui água sai que lado, aqui água sai morada, aqui água sai morada.